Aqui, olha o pano de lava aqui, ó. Lava, lava, ó. Viu? Tá mexendo tudo lava. Lava de mosca. Aqui, do lado do hospital, tem pessoas internadas, né? Isso aqui é o trabalho que o prefeito tá dizendo que tá bem feito, tá bacana. Pessoal, aqui não é fazenda, tá? Isso aqui não é fazenda, isso aqui é Monte Alegre, isso aqui é o hospital de Monte Alegre. Ó, isso aqui é um hospital, tá, pessoal? Isso aqui não é fazenda, não, isso aqui é um hospital. É um hospital. Infelizmente tá faltando na cidade, né? Infelizmente, tá aqui, ó. Ligou pra fêmea, cadê? Né? Engolta, chegava com febre ali. Não tem. Tá, de pirona, temos aqui alguns... Tá bom. Pouquíssimo aqui, ó. Seis comprimidos. Né? Então, querendo ou não, são milhões e milhões que entram pra cá pra saúde. Infelizmente, veio a situação dessa. A gente fica triste, fica muito triste com isso, né? Infelizmente, mas a gente vai tomar providência, sim. Vai ter que resolver isso aqui, porque entra o dinheiro aqui e temos que fazer o nosso papel, que é fiscalizar e que esse aqui é dinheiro público, é saúde. Saúde é prioridade. Vem cá, vem cá. Aí eu faço a pergunta, cadê o dinheiro que estava aqui?